Sim, acaba por ser a primeira parte mais bem conseguida, a parte lourosa, em que sem ter muitas divisões de golo, tiveram um lance ou outro, tiveram uma zona frontal em que chote ao lado, mas numa segunda parte eu penso que fomos superiores, tivemos mais bola, coisa que não conseguimos ter numa primeira parte por mérito também do doloroso e não do mérito nosso, estávamos com alguma dificuldade em encaixar nos homens do meio campo, mas com uma segunda parte muito bem conseguida, com várias situações de golo, mas tenho que estar contente por aquilo que fizeram, acima de tudo pelo comportamento e é aquilo que eu digo, se nós dermos tudo e quando acabarmos o jogo tivermos a consciência que demos o máximo, eu acredito que com maior ou menor dificuldade nós vamos conseguir o nosso objetivo, passa pela manutenção e andar ali um bocado seguro. Satisfeito com este início do campeonato, provavelmente as vitórias só surgiram no passado domingo, provavelmente a equipa do Fianjo, que em Bielsa, ambiciona muito mais, como é que se sente nestes primeiros 4 jogos? Sinto que acima de tudo a equipa está a crescer e que é muito importante, é uma equipa muito nova, é uma equipa com muita juventude, mas tem um bem, é-me quase impossível comentar qualquer coisa sobre eles porque eles dão o máximo nos treinos, quem faz o trabalho que eles fazem durante a semana, em que não é preciso corrigir ninguém, corrigir e entre aspas no comportamento, obrigar alguém a andar mais, só tem que estar satisfeito com o comportamento deles, é uma equipa que está a crescer, agora temos é que dar continuidade, não nos podemos iludir com aquilo que fizemos até aqui, temos que, viemos empatar a casa de um candidato, uma equipa fortíssima, uma equipa que é da minha terra, em que eu sou sócio e vivo em Lourosa e só tenho que lhes dar os parabéns e continuar a acreditar que é possível eles chegarem lá. E é a minha equipa dar os parabéns porque tenho um grupo fantástico, um grupo que é muito educado, uma equipa que tem de ser muito respeitada e tem um lote de jogadores que neste momento são os melhores que temos, é com isto que temos de trabalhar. Sendo Lourosa, treino ao fiéis, outrora este derby realmente trazia várias sequelas, como é que sentiu este derby hoje o público, os jogadores, o derby em si, a vitória esteve do lado do fair play, sentiu isso? Sim, sem dúvida alguma, houve muito respeito por parte das duas equipas e isso é muito importante, acima de todos os jogadores que conheciam-se, ou vários jogadores que saíram do, que faz parte da vida também, que saíram do fiéis para Lourosa e tiveram um comportamento. Só quem viu, antes de começar o jogo, antes de começar o jogo, a relação que havia aí entre todos os jogadores, que ia conviverem no relevado, antes da entrada do público e isso é que é de salutar, porque a vida é assim mesmo, hoje estamos aqui, amanhã não sabemos onde é que estamos, mas a partir do momento em que começa o jogo, os jogadores têm que se transformar, mas enquanto não há jogo, antes de jogo e depois de jogo, acima de tudo temos que criar amizades e isso é muito importante. A Massa Adepta teve um comportamento fantástico, a Massa Adepta do fiéis também veio bastante gente e um abraço especial também para aquela claquesinha que está a crescer e que temos que criar também um espírito muito grande entre a formação e o futebol sénior para que seja possível cada vez mais os miúdos da formação começarem a sentir o fiéis, porque às vezes é desagradável um miúdo quando chega aos 18 anos e já passou por 8 clubes, não, cada vez temos que enraizar mais que os miúdos têm que começar no futebol sénior e têm que acabar a sua formação nos júniors, aí é que sim, porque neste momento o que acontece é que saltam de um lado para o outro e depois acaba para não haver a mística e eu continuo a viver os júniors, continuo a viver os juvenis iniciados, o futebol sénior e o que peço também é que eles também comecem a viver o futebol sénior, porque é isso que depois traz a mística e a paixão pelo clube. Adolfo Teixeira, felicitados para o fiéis, para esta época de 2016-2017. Muito obrigado, igualmente, e mais uma vez um abraço especial para vocês e parabéns ao Veilo 21.